MÚSICA Vista aquele seu personagem de idade madura Assuma o comando da nave igual Brigitte Bardot O tal do apocalipse combina com a vida das luas Supere aquele plano secreto que você me falou Nada é impossível, nem o tempo é real Tudo faz sentido, não se atreva a ser normal É só que a maquiagem ajeita a blusa e partes pra cima Se afirma que isso é lindo, isso é bonito O resto é que é down Toda a ilusão pode escolher uma razão para a vida Explore o jogo certo e só aposte no final Nada é impossível, nem o tempo é real Tudo faz sentido, não se atreva a ser normal MÚSICA 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 Toda ilusão pode escolher uma razão para a vida Escolha o jogo certo e só aporte no final Nada é impossível, nem o tempo é real Tudo faz sentido, não se atreva a ser normal Nada é impossível, nem o tempo é real